Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, hoje estou aqui com o M4 Pro, quero mostrar como você passar os arquivos, quer dizer galera, conectar o seu smartphone no seu computador, beleza? Então bora lá para mais um vídeo aqui no canal, bom, para você fazer isso, basta você pegar e conectar o cabo USB do seu smartphone, aí no seu computador, você conecta, pronto, fez aqui a conexão, e agora é só conectar aqui no meu dispositivo, parece que essa conexãozinha aí galera, vamos aqui fazer a conexão. Aqui vai dar uma dificuldadezinha, peraí, pronto, já conectei, ele já apareceu ali, vocês podem ver lá, beleza? E aparece pessoal, essa telinha aqui, deixa eu ver, aqui eu vou mexer, só sair, pessoal, quando você conecta a primeira vez esse smartphone no computador, a primeira ação que ele faz é só entrar em modo de carregamento, Então você vai vir aqui, ó, descer a barrinha, e você vai ter uma opção pessoal, vai procurar pela opção, deixa eu ver aqui, é carregando esse dispositivo USB, você clica nessa opção, e aqui você tem, ó, nenhuma transferência de dados, então, se você for ali no seu, ali no, nos arquivos do telefone, ó, ali está aparecendo, certo? Se você for lá, não vai aparecer nenhum arquivo, porque você não está em modo de transferência, então você vem aqui em transferência de arquivos, ó, ele fica carregando, continua carregando, e agora ele está no ponto também, é, de transferência de arquivo, caso você queira transferir o telefone para o computador, ou vice-versa, beleza? Eu vou colocar ele aqui, galera, ó, não precisa mais mexer em nada nele, e lá no computador, ó, vocês vão ver, que agora, se eu clicar aqui, ó, onde eu usar arquivo do meu aparelho, eu entrar aqui, aqui na memória do telefone, pessoal, vou aproximar um pouquinho aqui, ó, para não ficar com a imagem ruim, olha só, galera, Agora aqui, está dando um desfoque, né? Calma aí, pessoal, deixa eu ver se ele volta, galera, agora deu ruim, desfocou, hein? Pronto, vai aparecer aqui os dados do armazenamento do telefone, caso também tem um cartão de memória, vai aparecer aqui do lado, e aqui eu entrando, eu tenho todos os arquivos do meu aparelho, coisa que não aparecia, só se eu conecto, eu conectando direto no meu telefone, Agora, eu marcando aquela opção, eu tenho acesso a tudo, né? Aqui, ó, um exemplo, DCM, eu fico usar arquivo de foto, imagem e tudo, câmera, e aqui eu tenho as minhas imagens aí, que eu tenho guardado no meu telefone, beleza? Caso eu queira passar para o computador, porque isso é bem simples, clica em sim, botão direito, vem copiar, vem aqui em documentos, um exemplo, tá aqui, botão direito, vem em colar, e é o transferir a imagem do meu telefone para o computador. Posso fazer também, vice-versa, ó, do computador, uma imagem aqui, eu posso, botão direito, copiar, vem aqui no meu telefone, E aí, galera, eu boto aqui a imagem do computador, aqui tá na pasta câmera, e aí eu passo a imagem, ó, pra cá, beleza? Bem simples o processo, até se eu for aqui no meu smartphone agora, ó, eu consigo visualizar, já a imagem que eu acabei de passar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo ver ela aqui, tá aqui, ó, beleza? Beleza? Então, basicamente, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, até mais, tchau, tchau!